...também que a gente não corta muito tempo Vocês gostam do primeiro disco que eu sou? É sempre assim Vamos fazer um então Então vamos Se esse sonho não ver O amanhã é pouco prazer com o meu sorriso É esconder o céu se for o meu não me ar Grande barba do mundo e não senti a intenção É sempre o meu sorriso É sempre o meu sorriso É sempre o meu Para eu viver Eu sabia que você é meu coração Sempre é toda essa tristeza E que veste seu amor Nunca temos a certeza De que estamos fora O amanhã é pouco prazer com o meu amor É sempre o meu amor De que o dia em que o teu chique Se a simpatiza seu amor Se o nosso amor Se o nosso amor É tão certo É quando a alegria De saber que o nosso amor Se o nosso amor Se o nosso amor Se o nosso amor Que é uma beleza que tudo sai, sem virar Amém. Amém. Amém.